O Tony Silva está na Polícia Rodoviária Federal e vai fazer agora um balanço da Operação Férias 2023. Essa Operação Férias começou no início de julho, um pouco antes ali, finalzinho de junho, e aí veio até agora, início do meio de agosto, uma operação que... Nós vamos trazer agora os números da Polícia Rodoviária Federal, mas vamos ao longo da semana trazer os números também da Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Rodoviária Estadual, os números porque foi feito uma força-tarefa, uma força-tarefa envolvendo todas as polícias. Por exemplo, a Polícia Rodoviária Federal, até a gente parece que estava de folga, foi incluída em escalas, enfim, para ter um número maior de pessoas trabalhando durante esse período. Agora, você vai ficar surpreso, mas nem tão surpreso assim, né? Qual foi a maior causa de acidente? A gente vem batendo esse assunto aqui todas as vezes que tratamos de operações da Polícia Rodoviária Federal. Tony Silva ao vivo, traz aí o Tony ao vivo. Tony Silva, vou botar, seja bem-vindo, meu compadre. Olha, essa questão da Operação da Polícia Rodoviária Federal, Operação Férias, você traz agora os números, mas a causa principal de acidente, todo ano é a mesma, por mais alerta que se faça. Sim, sim, Douglas, muito boa tarde. Boa tarde a você e a todos que nos acompanham. É exatamente isto, esta Operação Férias 2023, que é o mês de julho, mês de julho completo, hoje no dia 1º de agosto, a Polícia Rodoviária Federal já apresenta estes números, e como você bem falou, Douglas, uma das infrações que mais chamam a atenção ainda é a questão da embriaguez ao volante. Os números cresceram, evidentemente, também a intensidade de fiscalização da Polícia Rodoviária é maior, sempre a Polícia Rodoviária está sempre com este cuidado em toda a extensão das rodovias federais do país inteiro. E aqui no nosso estado do Piauí, a 17ª superintendência não é diferente. Mas nós estamos com o inspetor Alexandro Lima, que vai nos trazer mais detalhadamente estes números. São números que preocupam cada vez mais, inspetor. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a todos. Realmente preocupam porque nós catalogamos todos estes acidentes, e estes acidentes têm como causa principal a conduta dos nossos condutores, condutas essas consideradas inadequadas, principalmente a ausência de reação e a reação tardia, que são os principais motivos destes acidentes, que podem estar relacionados à ingestão de bebida alcoólica, à própria ingestão de bebida alcoólica, e a ultrapassar o inlocão proibido. Todas essas causas, elas contribuíram para essa estatística lamentável desses índices de acidentalidade, que aumentaram significativamente relativo ao ano anterior. A PRF intensificou a fiscalização, principalmente nesses locais onde havia a possibilidade de acontecer esses acidentes, principalmente ali na saída de Teresina, na região de Picos, e também na região norte do estado, mais notadamente entre Piripiri e também Luiz Corrêa Parnaíba. Vale ressaltar que a PRF, durante todo esse mês, intensificou essa fiscalização de norte a sul do estado, dando uma prioridade, com certeza, à região norte. E o que foi configurado com relação à questão dos acidentes foi realmente os acidentes na rodovia BR-343, que concentrou a maior parte desses acidentes. Com relação à infração, que foi um dos destaques, a embriaguez ao volante, que a gente até conversava agora há pouco, que além da prisão em flagrante, de acordo com o TO, e ainda tem a questão da perda da CNH, e uma... Eu até falei quase 3 mil reais, mas o senhor nos relatava aqui que são quase 15 mil reais, num caso como este, um flagrante de embriaguez ao volante. Isso mesmo. Nós tivemos mais de 6.500 condutores ao longo do mês testados, ou seja, foi oferecido o teste de alcoolemia, e desses condutores, nós tivemos um aumento significativo em torno de 67% nas flagrâncias, ou seja, nas infrações de trânsito relativo à ingestão de bebida alcoólica ao volante. E também nós tivemos um aumento de 27% no caso de prisões. Estatisticamente, é esse valor mesmo, em torno de 15 mil, tendo em vista e considerando, além da multa, que é quase 3 mil reais, mas nós temos outros gastos aí, quando a pessoa é flagrada, que são os gastos processuais, gastos com advogados, enfim, reboque de veículos, e isso gira em torno de 15 mil reais. Um outro dado também que chamou a atenção, inspetor, com relação à falta da documentação, tanto veicular quanto a CNH, também é um item que chama bastante atenção. Isso. Infelizmente, alguns condutores, proprietários de veículos, não planejaram a sua viagem devidamente, tendo em vista que foram flagrados, inclusive essa foi a infração principal, a maior quantidade de infrações que era dirigir com o veículo, com a documentação atrasada. Esses veículos, eles foram removidos, os condutores tiveram que interromper com este veículo a sua viagem, porque a PRF cumpriu a legislação. Além disso, nós tivemos a ultrapassagem proibida, inclusive nós tivemos, com relação a esse flagrante, um aumento em torno de 60%, e também dirigir sob o efeito de álcool, e também o não uso do capacete, além também de dirigir sem CNH. Além de toda esta fiscalização, a Polícia Rodoviária Federal também desenvolve trabalho social, trabalho educativo, e mesmo assim, ainda há esta quantidade de infrações. Isso mesmo. Além da fiscalização, a PRF também intensificou as atividades educativas. Ao longo do mês, atividades essas que alcançaram, chegaram a alcançar, mais de 3.500 condutores, com o intuito maior de conscientizá-los para um trânsito mais seguro. Além disso, nós tivemos também outras ações, principalmente ações de auxílio ao usuário, essas ações que estão relacionadas a quando o condutor tem o seu veículo imobilizado por pane mecânica. Os nossos policiais prestaram o devido auxílio para tentar resolver os problemas. Nós tivemos muitas situações, inclusive essas ocorrências aumentaram em torno de 22%, se comparado ao ano de 2022. No início das férias, no início da operação férias, houve um dado que, inclusive, o caso que repercutiu muito foi a operação para retirada de animais das rodovias federais. Em prazo de 24 horas, foram 10 animais, e nos primeiros 10 dias de julho, foram quase 70. Até com o Douglas, repercutiu muito esses dados. Como é que está... Esta operação de apreensão de animais, inclusive, ela é intitulada de armento, ela tem várias fases. A PRF, desde o início do ano, tem intensificado a apreensão de animais, tem retirado esses animais que estão no leito das rodovias. Vale ressaltar que somente no mês de julho, foi em torno de 80, já completando o mês em torno de 80 animais recolhidos. E, em 2023, nós já temos 1.700, aproximadamente 1.700 animais recolhidos. Vale ressaltar que o seguinte, e a Polícia Rodoviária passa realmente essa informação aos proprietários que retirem seus animais de circulação do leito das rodovias, porque a Polícia Rodoviária Federal vai ser implacável com esses proprietários. Inclusive, ao identificar os proprietários, a Polícia Rodoviária Federal, juntamente com o Ministério Público, vai estar agindo através de uma ação civil pública, para que esses proprietários sejam responsabilizados por colocar em risco a vida das outras pessoas que estejam transitando nas vias. Está certo, então. A gente... O inspetor Alexandre Lima, pelas informações, está chegando ao final de mais essa operação, Douglas. E aí, como bem foi falado, a Polícia Rodoviária Federal está sempre atenta a toda a extensão das rodovias federais do nosso Estado do Piauí. Eu volto aos estúdios com você, Douglas. Obrigado, Tony, pela participação. Obrigado ao inspetor também pelas informações.